Tá pegando uma caçada ali? Hum Vai, vai, pera aí Pera aí, gente, tem que andar de lado um com o outro, mano Foga aqui, que eu levei a filmar, pera aí Tá pegando ali? Já tá filmando, já Vai, bota Eu achei que bota o pé no arame Bota o pé no arame, pode entrar Agora pega, pega um de frente É que fica aqui, não tá, vai ficar mais alto Só como se eu tivesse Meio tanto charro Pega na faca, velho Pega, pega na faca Fala que vocês tivessem conversando, vocês dois Tá vendo aí? Tanto que tá bonitão com essa roupa Tô também tava E esse relógio? Esse relógio aqui? Esse foi cinquenta mil, hein, mano Relógio top, né O cordão de ouro e a faca? A faca foi... A faca tá lá Que faca? A faca foi duzentos pontos Que marca é essa faca? Original, mano Vocês vão vir agora, né? Vocês vão passando pra aí Tá bom, hein? Pode ir até a faca Eu vou te dar bom Você vai te dar bom Eu vou te dar bom Eu vou te dar bom